Web3 domina a participação de capital de risco na indústria de blockchain no segundo trimestre de 2022 e esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Então passaremos por essa matéria analisando por óticas diferentes, entendendo o que está acontecendo no mundo e é claro, também trarei dois projetos de altcoins que já foram comentados nesse canal e tem tudo a ver com essa tal de Web3. Tudo isso logo após a vinheta, eu te encontro já já. Bom família, agora sim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto com vocês. Mário, muito prazer caso você ainda não me conheça. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho para ficar por dentro dos conteúdos que a gente lança aqui diariamente, pelo menos dois conteúdos trazendo muita informação e atualização do mercado cripto. Caso você já conheça o nosso trabalho, deixa aquele like logo de início que a família Liga agradece. Agora, sem mais delongas, para esse vídeo ficar o mais sucinto possível já dentro da matéria, nós temos aqui que Web3 se torna o setor mais interessante para VCs, ou seja, Venture Capitals. De todos os setores abrangentes da indústria de blockchain, finanças descentralizadas, DeFi, finanças centralizadas, CIFI, infraestrutura de blockchain, Web3 e tokens não fungíveis, DeFi basicamente sempre foi o rei para entradas de capital de VCs, mais uma vez, Venture Capitals. E isso faz total sentido, porque dentro do desenvolvimento dessa revolução da blockchain, a gente teve o surgimento do Bitcoin, depois altcoins encabeçadas pelo Ethereum, por essa entrada dos smart contracts nesse sistema. E dentro dos smart contracts, o primeiro nicho, o primeiro segmento que ganhou mais vida e interseção com o surgimento desses contratos inteligentes, é exatamente a área, o nicho das finanças descentralizadas, ou DeFi. Porém, como diz aqui a matéria, isso tudo mudou no segundo trimestre, quando Web3 conquistou cerca de 42% de todos os negócios individuais, deixando o DeFi em um segundo distante com 16%. Um pouco mais abaixo, 7 entre 10 Venture Capitals mais ativos escolheram a Web3 como setor de escolha para investimento. E muito desse impulso para o envolvimento ativo das empresas para se tornarem parte dessa nova internet chamada Web3 foi o conceito geral de metaverso, que tem total interseção com a ideia de Web3. Logo abaixo aqui, na notícia do Cointelegraph, você também tem esse quadro descritivo em que você consegue analisar as participações. Realmente, a Web3 tem bastante destaque dentre as categorias, eu não vou passar por todas elas, mas eu estou deixando aqui só para a informação geral e para caso você queira analisar esses números depois. Além disso, no Google Trends, analisando aqui os últimos 12 meses desse termo Web3, a gente também consegue ter essa clara percepção de crescimento desse movimento. Então, há um ano atrás, aproximadamente em meados do dia 25 ao dia 31 de julho, a gente tem aqui o termo Web3 com a categorização de valor, digamos assim, a métrica apontando o número 7, sendo que alguns meses depois, essa métrica chegou a bater 100 pontos, que é o ponto máximo aqui no Google Trends, então realmente foi um momento ali no final do ano de 2021 que o mercado ainda estava bastante aquecido e esse termo teve a sua máxima histórica dentro dessa métrica social, digamos assim, mas mesmo assim, mesmo com o desaquecimento do mercado, mesmo com todo esse momento bearish que a gente vive, correções do preço do Bitcoin há uns 6 meses ou mais, e ainda assim, esse termo, por mais que ele esteja hoje em um ponto de 64 dentro dessa métrica social, a gente consegue ver claramente o crescimento abrupto que esse termo teve em apenas um ano, se a gente for analisar esse crescimento dentro desse período de 7 para o momento atual, que é 64. Mesmo assim, apenas para fins de comparação, se eu botar aqui o termo DeFi, DeFi, que já era um termo mais conhecido há um ano atrás, e colocar esse mesmo período para entender o quão forte está esse termo comparado com outro termo que também é conhecido, então a gente vê aqui que mesmo com esse grande crescimento de busca para entender o que é Web3, a gente ainda consegue ter uma percepção muito clara de quanto esse nicho ainda pode crescer em comparação com o termo DeFi, por exemplo, que já é muito mais conhecido, e mesmo sendo mais conhecido, você já vê um interesse maior das Venture Capitals migrando parte das suas posições para posições voltadas para a Web3. Apenas para trazer uma outra ótica de comparação, se a gente traz os números aqui do uso de gás na rede do Ethereum, especificado, separado por plataformas, a gente entende que quase 10% de uso de gás hoje dentro da rede do Ethereum é para Seaport, no caso para OpenSea, que é uma plataforma que tem total conexão com o uso de Web3, já que para você utilizar, para você comprar as suas artes, NFTs, você não precisa fazer nada mais, nada menos do que, obviamente, ter saldo na sua Metamask, mas você utiliza uma conexão de Web3, fazendo a conexão da sua Metamask com a plataforma da OpenSea, e a partir daí você já consegue negociar NFTs. Então, mesmo que esse termo ainda não seja muito pesquisado, você já pode observar grandes empresas tendo muita atenção com esse nicho de mercado, e você já vê números de utilização de rede que já dão suporte e mostram o quanto essa nova internet tem sido importante e o quanto eu ainda acredito que ela vai crescer nos últimos anos. É verdade que o cenário atual ainda é um cenário de incerteza, eu particularmente acho que as coisas estão melhorando aos poucos. Todas as vezes que a gente consegue manter, principalmente, o preço do Bitcoin, acima de 20 mil dólares, e agora, caso a gente consiga fazer a passagem acima da média móvel de 200 períodos e se mantém acima da média móvel, também será outro ponto positivo, indicando uma recuperação, ou pelo menos o início de uma recuperação, mas ainda assim você tem notícias como essa, de que o inverno cripto pode durar pelo menos mais 8 meses, de acordo com o report da Grayscale. Tiveram notícias semelhantes saindo em relação ao bear market, a extensão desse bear market, que se eu não me engano foi feito por algum executivo do Morgan Stanley também, mas você também tem na história comprovações que esses players, eles não estão muitas vezes preocupados realmente com a população, como essa notícia aqui de 2019, que uma agência francesa multou a Morgan Stanley em 20 milhões de euros por manipulação de mercado, ou seja, soltar notícias que, na teoria, eram em pró-comunidade, mas muitas das vezes eles estavam fazendo o contrário e se beneficiando dessas informações, e é um comportamento que a gente vê não só da Morgan Stanley, não há algo pessoal com eles, mas que grandes players costumam fazer, porque na maioria das vezes 20 milhões de euros para eles não fazem nem cosquinha do possível resultado obtido dessas manipulações. E um dado interessante que saiu inclusive no New York Times, que traz confluência com esse pensamento de que talvez as coisas não vão piorar tanto como as pessoas imaginam, é que a economia dos Estados Unidos adicionou 372 mil empregos em junho, desafiando temores de desaceleração. Então antes de você se agarrar em um pensamento de uma pessoa que você admira, ou de um grande player só porque aquele player é alguém muito considerado, vista as suas calças, faça suas pesquisas, porque no final das contas não tem ninguém melhor do que você para saber o que é certo dentro das suas escolhas financeiras. Agora indo para a página final, como prometido, falando de dois projetos de altcoins que eu acho que tem muita interseção com esse mercado da Web3, um deles é bem conhecido, eu vou deixar para o final, e o outro muito menos conhecido, muito mais arriscado, seria esse aqui, que é a TRVL, o token, e o projeto se chama D-Travel, projeto esse inclusive que já foi comentado em algumas mídias, e eu trouxe aqui uma matéria da CNBC, que diz que a criptomoeda está decolando como forma de pagar por essas férias. E um pouco mais embaixo, a gente tem aqui o BNB, que seria o Bed & Breakfast, agora é Bed & Blockchain. De maneira resumida, porque eu já tenho até um vídeo dedicado a esse projeto, vou deixar aparecendo aqui na tela, o D-Travel é uma nova rede descentralizada de compartilhamento de residências, sim, é como se fosse um Airbnb descentralizado. Entrando no site deles aqui, D-Travel.com, aluguel de temporada com tecnologia Web3, menos taxas, mais propriedade, reservas diretas no blockchain. E a Web3, ela é exatamente sobre isso, é a remoção de intermediário, é a redução de custos, e principalmente, ela busca o benefício dos seus usuários, ou seja, uma lógica peer-to-peer, em que as pessoas não só preservem sua privacidade, mas também tenham mais benefícios de maneira mútua. Além de ser um projeto voltado para a Web3, a D-Travel também é uma organização DAO, e isso traz benefícios e pontos também de atenção, já que eu gosto muito da organização DAO, da forma de gestão de projetos, mas ao mesmo tempo é algo que está em desenvolvimento ainda, como todo o ecossistema cripto. Pausa rápida, família, só para te lembrar que no Link3 da Liga Cripto, a gente tem inúmeros benefícios, e um deles certamente pode lhe ser útil. Então, vou citar aqui, caso você ainda não tenha conta para negociar criptoativos, e tenha interesse de ingressar nessa revolução, a gente indica a Crypto.com, que você pode ganhar até 25 dólares no pedido do seu cartão, e além disso, dependendo do seu stake, você ainda garante um cashback em cripto. Como outro exemplo, caso você seja um trader experiente, a Bybit está com taxas extremamente arrojadas, e mais vantajosas, por um período limitado, para quem criar a conta aqui, usando o Link da Liga Cripto. Então, se você já entende sobre esse mercado, e quer se aventurar no mercado futuro, para ter a possibilidade de aumentar ainda mais os seus ganhos, crie sua conta com o Link da Liga, para pegar mais essa mamata. O outro projeto que é extremamente conhecido, que eu tinha comentado, é a Polkadot. E a Polkadot, ela tem um ponto muito importante dentro da sua concepção, que vem do seu próprio fundador, o Gavin Wood, que foi um dos fundadores também da rede do Ethereum, se separou ali da blockchain do Ethereum, se separou do Vitalik, e fez a sua própria blockchain. Gavin Wood também é a presidente da Web3 Foundation, que é uma fundação que, obviamente, tem todos os intuitos e intenções de desenvolver e acelerar essa revolução da Web3. Então, por mais que a Polkadot não seja um projeto exclusivo, voltado para a Web3, você tem, sim, muitas interseções e ideias semelhantes que impulsionam esse nicho de mercado. Eu posso citar aqui o exemplo, por exemplo, de um outro projeto dentro de uma parachain da Polkadot, que é a Moonbeam, que também utiliza artifícios da Web3 para viabilizar as operações da sua rede. Bom, Família Liga, esse foi o vídeo de hoje. Um pouco mais rapidinho, eu tentei não passar, espero, na verdade, não passar de 10 minutos, mas também espero que, mesmo assim, vocês tenham curtido esse vídeo e, se curtiram, larga aquele like, eu agradeço profundamente. Fico por aqui, muito boa semana para todos, de boas energias, de bons trades, de bons cascalhos e até o próximo vídeo. Fui!